Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7Xtreme, 7 aqui na parada com mais um vídeo de Clash of Empires para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva se você quiser jogar Clash of Empires, é só baixar o link na descrição desse vídeo. E, como vocês devem estar percebendo, eu estou com muito barulho externo de obra em volta do meu condomínio. É esse um dos motivos que não está dando para eu gravar vídeo para vocês. Obra o dia todo termina quase à noite e à noite eu tenho algumas tarefas e algumas ocupações. No qual não dá para eu gravar o vídeo, beleza? Então, vamos embora lá. Eu estou com esse castelo aqui que era meu, que eu ganhei esse castelo de um amigo. Só que esse castelo, o antigo dono lá começou a pegar e fazer maldades aleatórias no Reino 88. Esse castelo está vinculado na minha conta do Apple ID. Só que, o que eu faço, galera? Eu tenho que entrar sistematicamente, de período em período, nesse castelo aqui para poder destruir as tropas, destruir o castelo praticamente. Porque eu estava subindo nesse castelo aqui, aí estava com 230 milhões, 240 milhões de poder e um belo dia acordei e vi que não tinha tropa nenhuma. Vamos ver quando ele está de tropa agora. Está com 102 mil tropas e o dia da vingança chegou. Não que eu seja vingativo, mas eu não gosto de gente suja. Gente suja não merece. E eu não vou deixar esse cara fazer o que quer aqui no Reino 88, tá? Que é um reino muito top, com brasileiros muito aguerridos, muito, sabe? Gente bacana. E eu não vou deixar um babaca fazer isso. Desculpa a expressão, não sou de ficar falando desse jeito, mas vamos lá torrar o que o cara tem aqui. O cara tem dinheirinho? Tem. Então vamos lá ver o que tem para fazer. Primeiro a gente começa aqui com os quartéis. Os quartéis a gente vai ter que estar demolindo. Os quartéis aqui. Para demolir essas paradas todas. Para não dar mole para o cara, né, cara? Pô, é complicado, rapaz. As pessoas com instinto ruim no coração, cara, é muito complicado. Por quê? O cara não estava jogando mais. O cara, não sei se passou o castelo, não sei que concorreu. Aí do nada o cara retorna. Ao retornar, esse cara simplesmente volta a jogar, só que jogar de maneira desonesta. Eu acho que o bom jogador, ele tem que jogar e conquistar suas partes. Não ser desonesto. Não ser desonesto e não ser babaca, né? Isso daí é o cara ser babaca, babacão. Que as babacão, eu não sei o que. Acabou aqui, depois eu faço mais demolições. Ele simplesmente está com tropa escondida. É, mas... Opa, vou botar aqui as tropas dele para fora. Confirmar. Ok. Vamos ver se tem mais algum acelerador. Não tem. Gastei o ouro dele aqui com mais aceleração. Vou gastar mais o ouro ele com mais alguma aceleração. Vai ficar com bastante tropa. Vamos curar as tropinhas dele aqui também. Vai ficar gostosinho. Vai ficar delícia. E agora o que eu faço? Aqui, ó. Ih, o cara está demais. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma de mal. Vamos ver se ele estava usando o castelo. Estava usando ou não. Não estava usando. E eu vou para um castelo fortão aqui. Ah, não. Está tendo um evento de... De negócio. O que a gente vai ter que fazer? Tem que demitir as tropas desse cara. Atualmente ele está com... 107 mil. Então vamos lá. Editar grupo não. A gente vai ter que fazer isso um por um. Demitindo a tropa desse malandro aí. Para ele desestimular esse cara a fazer isso, né, cara? E eu... É... Ia deixar esse castelo para lá. E desvincular a conta. Mas o problema... É que esse castelo está causando mal... Para a galera, cara. Para a galera BR aqui. E, pô... Não rola, né? E o pior. Eu não posso passar essa conta... Para uma outra pessoa fazer isso. Porque está vinculado. O único vínculo que eu tenho nessa conta... É no... No... Pelo meu iPhone. E... Não tem como passar a minha conta do iPhone. Porque tem muitas coisas pessoais e tal. Cartão de crédito. Essas paradas. Tudo vinculado à conta. Então, cara. Eu não tenho como fazer isso. Mas... Quando sempre... Que posso... Eu vou, entro... E faço o... O desarme desse cara aqui. Entendeu? Porque... É um absurdo... O que ele vem fazendo com o reino. É um absurdo... A tamanha cara de pau que ele tem... Para poder... Estragar o jogo. O cara tem prazer de chegar. Vocês vão ver. Daqui a uma semana... Ele vai construir tudo devagarinho. Fazendo tudo de novo. Para chegar e... Destruir até as armadilhas, cara. Para chegar e... Começar a atacar fazendas e tal. Não evolui. Não some em nada. Não sabe. Não consegue fazer nada. A não ser ficar fazendo essas... Essas idiotices aí pelo reino. Que eu acho que... É um... Não é válido. E nem legal... O cara fazer isso. Pronto. As tropas todas demitidas. Está com 177 poder. Aqui ele não tem mais nada. Aqui é o ouro. Vamos ver se ele tem ouro aqui para acumulado. Vamos ver aqui. Não. Recursos também não. Então tá beleza. Hoje foi feito isso. Destruir todas as barracas que dá... Propriedade para ele fazer... Treinar mais tropas. E com maior rapidez. Excluímos todos os heróis e todas as armadilhas. Para a defesa dele. E era um ótimo castelo, cara. Era um ótimo castelo. Era um castelo bom. Era um castelo que eu... Última vez que eu joguei eu fiquei em uma posição boa. Com ele. A gente ganhou o evento de invasão. Foi bacana para caramba a Bessa. Mas infelizmente... Deu no que deu, né? Deu nisso. Quero fazer o que? Não é mole não. Galera, o próximo vídeo eu estou fazendo uma análise sobre jogo. De dois anos do jogo. E... É... Alguns pontos que precisam melhorar. Que precisam serem corrigidos. Para que a gente possa ter... Um jogo mais competitivo aqui no Clash of Empires. Beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. E... Que esse cara aqui do Reino 88. Que é o... Irã. Vou botar um nome maneiro nele. Pronto. Fica melhor. Assim ficou top. Agora eu gostei. Combina mais. Então é isso aí, galera. Não deixe de deixar o like não. Deixar teu comentário no vídeo. Valeu. É nóis. Fui.